Informação importante, Cássio não quer ser reserva no Corinthians e tem conversas avançadas com o Cruzeiro. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes sobre essa história e fala também sobre Estevão. Muito, mas muito, mas muito perto de virar reforço do Chelsea num futuro não tão distante. Bora falar ainda sobre o São Paulo e a lesão, ou a série de lesões. Quando é que voltam os jogadores que estão machucados? Preciso te atualizar sobre um racha no Flamengo? Tem aquela questão da permuta no Corinthians que ainda ficou mal resolvida e eu trago um adendo importante. As últimas do mercado, bastidores e finanças, tudo isso a partir de agora. Fala aí pessoal, sou Jorge e Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Pra quem não me conhece, jornalista esportivo trabalhando no meio desde 2000. E a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu clube do coração. Só peço que deixe like, se inscreva no canal, ative todas as notificações e comente sobre o que quiser. Combinado? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de aposta ganha. O site que te dá 100% de bônus no valor do seu depósito. Tô colocando na tela jogos legais desse sábado por várias competições. Tem campeonato brasileiro com Flamengo e Corinthians às 4 da tarde. Vou de vitória do Flamengo. Tem série B com Sport e Brusque, vou de vitória do esporte. Tem série B com Amazonas e Santos, vou com vitória do Santos. Tem também campeonato espanhol com Granada e Real Madrid. Acho que dá Real Madrid. E você manja de futebol? Então vem fazer sua fezinha comigo na aposta ganha. Pra participar é simples, link no comentário fixo. Clica, faz cadastro. Depositou 100% dessa grana, volta em bônus. Valor máximo de bônus de 200 reais. Você precisa jogar sempre com responsabilidade. Combinado? Bora começar o vídeo contando que o Atlético Mineiro se apresenta por um treino nesse sábado na Arena MRV com 36 mil ingressos vendidos de forma antecipada. Toda essa grana da venda de ingressos será destinada a pessoas que sofreram com as enchentes no Rio Grande do Sul. Durante o treino também haverão postos de coleta de água, alimentos, entre outras coisas pra que as pessoas possam ajudar doando ainda mais. Bora falar agora sobre o São Paulo. Queria atualizar vocês em relação à volta dos atletas machucados. São vários os jogadores com problemas físicos, né? Queria contar que o lateral esquerdo do Wellington é aquele mais próximo de voltar. A tendência é que ele esteja em campo pro confronto contra o Fluminense nessa segunda-feira no Morumbis. Em relação ao Lucas Moura, ele deve ser o próximo. Se tudo correr bem durante esse final de semana, ele terá condição de jogo contra o Fluminense. Não fica pra próxima partida, mas o Lucas é aquele depois do Wellington que tá mais perto de um retorno. Sobre Caleri. Lesão na panturrilha é menos grave do que se imaginava ou do que se temia. Mas o período de recuperação é de 10 a 15 dias, pois ele deve fazer trabalhos físicos e será preparado pra voltar na partida contra o Tajeres. Jogo marcado pro fim do mês de maio e que é super importante porque pode garantir ao São Paulo a primeira colocação no grupo na Libertadores. Hoje o Tajeres tem 10 pontos, o São Paulo tem 9. Os dois times fazem um jogo antes de se enfrentarem na rodada final da fase de grupos da Libertadores da América. Sobre o Wellington Rato. Aí sim um prognóstico não tão bom. A tendência é que ele retorne apenas no início do mês de junho. O caso mais sério é do Rafinha, que volta na metade do mês de junho. E aí a situação mais delicada é de Pablo Maia, que sofreu uma lesão muscular e precisou passar por uma cirurgia. Tempo de recuperação previsto pro Pablo Maia é de setembro. Só pra completar, São Paulo vem sofrendo com uma série de lesões. E a avaliação interna é de que o problema não está no departamento médico. Os médicos do São Paulo têm conseguido garantir retornos dos atletas ao campo até de forma antecipada em relação aos prognósticos. Mas em relação à preparação física e à prevenção de lesões há muita preocupação. São Paulo inclusive cogita a possibilidade de contratar um especialista pra coordenar todas essas áreas. De preparação física, de prevenção, além de recuperação com o departamento médico. E você o que pensa sobre o DM, a preparação física do São Paulo e essa série de lesões? Use o espaço pra comentário e já deixe a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Flamengo e a política rubro-negra rachou de vez. Já existiu um episódio chato que dividiu o departamento de futebol. Esse episódio incluiu Marcos Brás, que é o homem forte do departamento de futebol, e o Cacau Cota, que é diretor de relações externas. E a treta entre eles se deu quando o Cacau cogitou se lançar candidato a vereador. Assim como o Marcos Brás, que é vereador e vai tentar a reeleição. O Brás ficou muito bravo porque entendeu que o Cacau Cota pode tirar votos que seriam do Brás de torcedores do Flamengo. A partir dali, ambos deixaram de se falar e o Marcos Brás agiu de forma pesada. Por exemplo, proibindo o Cacau Cota de viajar na delegação nas partidas em que o Marcos Brás estivesse presente. Essa foi a primeira treta que causou uma separação importante dentro do Flamengo. Mas não é só essa. Nos últimos dias, o BAP, o Luiz Eduardo Batista, que foi durante muito tempo o grande aliado do Rodolfo Landim dentro do Flamengo, decidiu se lançar candidato à presidência. Você sabe que o mandato do Landim acaba no fim desse ano e ele não pode tentar mais uma reeleição. Existia dúvida se o Landim indicaria o BAP ou o Rodrigo Dunsch para ser o candidato do grupo da situação. O Landim optou pelo Rodrigo Dunsch, que é o atual vice-presidente, e cuidou durante todo esse período do Departamento Jurídico do Flamengo. Com essa decisão, o Landim se afastou do BAP. E o BAP disse a pessoas próximas, no início dessa semana, que será candidato possivelmente de oposição. Ou seja, o grupo da situação vai rachar de vez nos próximos meses. Só para exemplificar, o presidente do Conselho Deliberativo do FLA, o Antônio Alcides, que sempre andou aliado ao Landim, já revelou sua vontade de votar no BAP. Outro caso, o Gustavo Oliveira, vice-presidente de comunicação e marketing, é o cara que cuida de todo o processo de marketing do Flamengo. O Gustavo Oliveira é muito próximo do BAP e também se juntará ao BAP na candidatura do hoje opositor a Rodolfo Landim. Dá para dizer ainda que o Gustavo Fernandes vai ter esse mesmo comportamento, enfim, dirigentes, diretores, pessoas importantes na gestão do Landim vão se juntar ao BAP e o Rodrigo Dunsch vai ter de navegar por outros caminhos. É um racha político importante e eu prometo contar esses desdobramentos para vocês. Combinado? Quero falar agora sobre o Estevão, também conhecido como Messinho, cada vez mais perto de se tornar reforço do Chelsea. O Palmeiras ainda não dá o negócio como certo, mas eu posso assegurar que pequenos detalhes burocráticos separam o Estevão de se tornar jogador do Chelsea. Não agora, porque ele tem só 17 anos de idade, completou no mês de abril, mas no ano que vem. A ideia do Chelsea é fechar esse negócio o mais rápido possível, até para evitar concorrência. Em relação ao Estevão, Chelsea e Estevão já se acertaram. Salário, tempo de contrato, luvas, plano de carreira. A ideia do Chelsea é transformar o Estevão no futuro não tão distante e um jogador extremamente importante dentro da Premier League e também do clube. Inclusive, ao contrário do que tem feito com outras promessas brasileiras, o Chelsea não pretende emprestar o Estevão. A ideia é que ele vá para o Chelsea e fique por lá, para que possa ser utilizado num futuro não tão distante. O Palmeiras tenta o maior valor possível para a contratação do Estevão. E o sonho ao viver de era de que a proposta chegasse a 40 milhões de euros fixos, mais 25 milhões de euros em bônus. O Chelsea ainda não chegou a essas cifras, mas se aproximou. E a tendência é que o martelo seja batido em breve. Nesse momento, as partes discutem questões burocráticas, como, por exemplo, o prazo de entrega do atleta. O Estevão poderia se mudar para o Chelsea em julho do ano que vem, depois que já teria 18 anos de idade. O Palmeiras gostaria de ter o Estevão no Super Mundial de Clubes da FIFA, que vai ocorrer na metade do ano que vem, e também ficar com o jogador até o fim da temporada de 25. O Chelsea não concorda e as partes tentam chegar a um denominador comum. Outro tema importante, sobre os bônus. O Palmeiras exige que os bônus sejam factíveis, que sejam fáceis de serem batidos, para que o Palmeiras possa embolsar esses 65 milhões de euros. Parece ser questão de tempo para que tudo isso seja ajustado. O que eu posso contar para vocês é que o Chelsea está muito, mas muito, mas muito interessado no Estevão, ver nesse jogador um candidato a melhor do mundo, algo que o João Paulo Sampaio já dizia há bastante tempo, algo que o Abel Ferreira recentemente também indicou. Bora falar sobre Cássio, informação super importante. O goleiro está muito incomodado com a condição de reserva no Corinthians. Foi reserva nos últimos quatro jogos, isso vai se repetir na tarde desse sábado contra o Flamengo, quinta partida consecutiva. E não há nenhuma perspectiva de mudança. O Carlos Miguel é o novo titular do gol corintiano. O fato de estar indo bem só reforça a presença do Carlos Miguel no time de cima, e vai afastando o Cássio do Corinthians. O que eu posso contar para vocês é que entre Cássio e Cruzeiro já há um acordo verbal, que não tem validade enquanto não houver um acordo com o Corinthians. Mas o Cruzeiro apresentou um projeto bem legal para transformar o Cássio em uma estrela. No protagonista do Cruzeiro, que vai se reforçar bastante, sob o comando de Pedrinho BH, o dono da rede de supermercado BH, que recentemente adquiriu a SAF do Cruzeiro junto ao Ronaldo. Cruzeiro quer ter o Cássio na metade do ano, mas para isso vai precisar chegar a um acordo com o Corinthians. Até esse momento não houve acordo. O presidente Augusto Melo não sabe o que fazer. Se vende o Cássio a seis meses do fim do contrato, ou se fica com o atleta até dezembro. O que eu posso contar para vocês é que o Cássio está incomodado com a condição de reserva. E prefere deixar o clube na metade do ano, se ele perceber que não vai haver mudança nessa situação de reserva. Se não, se o Corinthians não liberá-lo, o Cássio pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça para o Cruzeiro. A partir de julho ele se mudaria em 1º de janeiro de 2025. Repito, entre Carlos Leite, o empresário do goleiro, e o pessoal do Cruzeiro há um entendimento. As partes já chegaram a um acordo. Falta agora uma definição com o Corinthians. Quanto mais jogos do Carlos Miguel como titular, mais distante o Cássio fica de seguir no clube. Quero arrematar esse vídeo com uma informação importante. Um dos temas mais polêmicos da gestão Augusto Melo diz respeito àquela permuta com o Grupo Gazin. Em troca de colchões, 64 colchões, que custaram 104 mil reais, Corinthians ofereceu uma série de condições, como por exemplo, um espaço na camisa de treino, um camarote na Neoquímica Arena, além de uma placa de publicidade no CT. Mas, para justificar essa troca, que não pareceu boa do ponto de vista financeiro para o Corinthians, o presidente Augusto Melo chegou a afirmar que os colchões do CT não eram trocados há 10 anos. Isso não é verdade. Em junho de 2019, o Corinthians divulgou em suas redes sociais a compra de 64 colchões tecnológicos, em parceria com a Colchões Sono Quality. Houve, inclusive, um evento para a entrega desses colchões, do qual participaram o Joaquim Grava e também o Emerson Sheik. Na oportunidade, em junho de 2019, o Sheik ocupava o cargo de coordenador de futebol e participou desse evento. Então, quando Augusto justifica essa permuta com a Gazin, que teve condições financeiras ruins, e alega que os colchões tinham 10 anos, ele não fala a verdade. Os colchões tinham, no máximo, 5 anos. Durante uma entrevista ao Benja, nessa sexta-feira, o Augusto chegou a se referir ao acordo com a Gazin e a condição dos colchões antigos, da seguinte maneira, abre aspas. Nos passaram que os jogadores dormiam com o pé para fora e os colchões estavam com um furo há mais de 10 anos, fecha aspas. Já posso garantir que essa informação dos 10 anos não é verdadeira. Em relação ao tamanho dos jogadores, isso ainda estou conferindo. Só mais um detalhezinho importante. A permuta, que rendeu tanta polêmica, não garantiu colchões novos, pelo menos até agora. É que a Gazin mandou os colchões para o CT, mas todos estão no almoxarifado. Eles chegaram com tamanhos menores do que os box que o Corinthians já tinha. Diante desse cenário, vai haver a necessidade de um novo envio de colchões da Gazin, e essa é só uma das polêmicas nas quais Augusto Melo já se meteu em poucos meses como presidente, a pior de todas, aquela comissão de R$ 25,2 milhões, que será paga pela intermediação no contrato da Vaidebet. Detalhe, cerca de 80 conselheiros do Corinthians já se reuniram exigindo esclarecimentos do presidente. Essa reunião vai ser convocada em breve e o Augusto vai ter de dar explicações. Se as explicações não forem convincentes, ele pode ser submetido a um julgamento pelo impeachment. E você, como é que está vendo toda essa questão do Corinthians? Use o espaço para comentários para deixar a sua opinião. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos. Abraço, tchau.